Olá, irmãos, olá, amigos, tudo bem com vocês? Hoje é quarta, 15 de dezembro de 2021. Faltam 16 dias para entrarmos no ano novo. Que o Senhor nos guarde e nos dê um bom ano novo, né? Todos nós. Antes do nosso momento de estudo, nós vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos-te por este dia, agradecemos-te por este ano que está chegando ao final e o Senhor nos guardou. Muito obrigado, Senhor. Permita que tenhamos um bom Natal, tenhamos um bom ano novo também. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, ilumina os nossos caminhos pela Tua Palavra, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Gostaria de conversar um pouco com vocês neste momento sobre o maravilhoso testemunho do Senhor Jesus. Vamos falar, claro, do testemunho que João o Batista deu sobre Jesus. Mas antes gostaria de ler o texto de João, capítulo 1, de 29 a 36, que diz assim, No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, Após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo, Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, Sobre aquele que, Vires descer o Espírito sobre ele e repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então, gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre o maravilhoso testemunho que João Batista deu sobre Jesus. E esse testemunho também nos ensina a procurarmos dar não só um bom testemunho sobre Jesus, mas um testemunho correto. E acima de qualquer palavra que a nossa vida, o nosso comportamento, a nossa maneira de ser, seja um testemunho de Jesus Cristo. Então, vamos destacar aqui alguns aspectos deste testemunho. O primeiro testemunho, a primeira declaração dele sobre Jesus Cristo foi, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Ele reconheceu em Cristo o Cordeiro. Para que o Cordeiro era dedicado no templo do Senhor ao sacerdote? O Cordeiro era dedicado para derramar o seu sangue, simbolicamente perdoando os pecados do povo. Então, Jesus era o Cordeiro que seria sacrificado para tirar o pecado do mundo. Inclusive, tirando o meu e tirando o seu pecado através da sua morte na cruz. Na cruz foi exaurido, na cruz foi morto o Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Essa declaração está lá no versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma segunda afirmação dele foi de que Jesus é o Deus eterno, porque Ele disse, Ele já existia antes de mim. Ora, quem é que já existia antes dEle? Quem é que é eterno? O Filho de Deus, que é o próprio Deus na segunda pessoa da trindade. Então, Ele via em Cristo não só o Cordeiro de Deus, mas o Deus eterno. Então, Ele cria no Messias. Uma terceira afirmação dele é a de que Ele é o Senhor, porque Ele disse assim, preparai o caminho do Senhor. Ele é o Senhor. O Senhor não pede, o Senhor manda. Tanto é que o Senhor Jesus foi lá e falou, você vai me batizar. Não tem o que discutir. É incrível como nós nos chamamos de servos e constantemente tentamos discutir a ordem do Mestre ou tentamos delinear os nossos caminhos a despeito de procurarmos saber a vontade do Senhor. Ele disse, o Senhor. E João estava preparando o caminho do Senhor. Uma quarta afirmação aqui, é de que Ele era o ungido sobre Ele pousou o Espírito, o Espírito Santo. Está lá no versículo 32. Diz assim, e João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre Ele. Então, Ele viu esse testemunho o Espírito Santo na forma de pomba repousar sobre o Senhor. Uma quinta declaração é que Ele batizaria os seus escolhidos com o Espírito Santo. Lá no versículo 33. E eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre Ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Assim, profetizando que todo aquele que cresce em Cristo receberia o Espírito Santo conforme o contexto geral do Novo Testamento. Uma outra afirmação é que Ele é o juiz do mundo. Podemos confirmar isto em Mateus capítulo 3 versículo 12 que diz assim, em sua mão tenha pá e limpará sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. então Ele seria o juiz o juiz do mundo. Uma outra afirmação de João e última Ele diz que aquele que tem a plenitude da graça e da verdade. Aquele que tem a plenitude da graça e da verdade. Cristo seria o cordeiro completo e Ele foi morto para cumprir nele todas as funções de um soberano. Ele era rei, sacerdote e juiz. Nenhum ser humano completaria essas três funções de forma completa e perfeita. Em Cristo foi encontrada essas três funções. Então Ele viu, Ele apontou para aquele que tem a plenitude da graça e da verdade. E o maravilhoso é tudo isto, que esta graça é manifestada a nós pecadores, esta graça nos perdoa dos nossos pecados, esta graça nos levanta quando estamos caídos, esta graça nos conduz no caminho correto, esta graça é derramada sobre nós a cada dia e nos a caminhar. E acima de tudo também, nele habita a verdade, esta verdade também habita em nós, porque nós conhecemos quem é o caminho, a verdade e a vida. É o próprio Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, o ungido de Deus. E reconheçamos em Cristo, na sua pessoa, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Cordeiro de Deus, que um dia manifestou a sua graça em nossa vida, nos salvando e nos tornando uma nova criatura. Que o Senhor nos abençoe, oremos nesse instante manifestando a nossa gratidão e o nosso amor a Jesus. Que o Senhor Jesus abençoe a você e abençoe a sua vida. Amém.